... naquela ânsia dele de querer realmente transbordar. E o Pablo Massal não é diferente, ele vai falar de vários assuntos de Bíblia, de Salomão, de Provérbios, mas ele vai cair aonde? Em dinheiro, como prosperar. Procurei no YouTube Jorge Tecadento de Santana. Quando o Pablo Massal, na madrugada de 4h59... Olá! Vamos dar continuidade à terceira parte do vídeo na Casa Digital. O porquê que a Daiane, em nenhum momento naquele vídeo, falou mal do Pablo Massal? Eu percebi sobre esse movimento do Pablo Massal, que ele queria muito que todo mundo destravasse, que todos colocassem todos os códigos que ele tenta passar naquela ânsia dele de querer realmente transbordar, mas é impossível quando você tem uma mente fechada. E que não compensa você perder o seu tempo assistindo ou querendo ter o que Pablo Massal quer. Se você não despertar você, você precisa entender a dinâmica que é essa plataforma do YouTube para que o seu canal também funcione. Então, não adianta você sair passando por cima de todas as regras sem olhar para trás, porque vai ser um pouco difícil de você colher os resultados. Procurei no YouTube Jorge Tecadento de Santana. É uma pessoa magnífica, tem muito o que acrescentar para nós que estamos iniciando aqui no YouTube. Não se ofenda. Os clarecimentos são com as pessoas que pensam lento, tem um pouco de dificuldade de discernir. Então, vamos lá. Quando o Pablo Massal, na madrugada de 4h59, ele sugeriu que todos fundassem o canal para poder as pessoas transbordarem na vida uma das outras com seus conhecimentos, não tinha nada de errado aí. Mas só que ele, por não ser um mentor digital para falar de assunto do YouTube, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, logo as pessoas começaram a fazer o que ele mandou, mas de uma forma equivocada. Que é ir lá, eu sou do 4h59, passa lá no meu canal, a pessoa não assiste o vídeo do outro, nada, e é isso que a Dani está falando. O responsável do seu crescimento e da sua evolução é apenas você. E quando você entender essa chave, quando você encontrar com essa resposta e você ter coragem de fazer, você ter coragem de levantar, de aprumar o seu corpo e a luta, você vai encontrar resultados. Outra pesquisa que eu achei interessante, que eu encontrei essa semana, é que a Gisele Bitsch recebeu 40 nãos. Antes da carreira dela ter sucesso, ela recebeu 40 nãos. 40 é muita coisa. E hoje nós não temos capacidade de rejeição, nós temos medo de rejeição. Por isso que eu encontrei essa busca, um índice tão alto com o que fazer para as pessoas gostarem de mim. A pessoa se auto-rejeita, a pessoa se auto-nega. E eu queria trazer uma mensagem para você hoje, para que você possa ter força para mudar essa situação. Muitas pessoas também podem não ter entendido, né? O que eu, o vídeo que eu fiz, resumidamente, falando, né? Que estava muito salgado quando o Pavo Massal comprou. Na atualidade, quem acompanha esses palestrantes de internet, sabe que realmente o Pavo Massal é o melhor entre os melhores. Mas você não precisa concordar comigo. Você pode deixar lá o teu parecer. E ele, como empresário, está acostumado com isso. É natural que só fale de dinheiro. É igual um pagodeiro. Você vai falar com um pagodeiro sobre igreja, aí ele vai falar, é legal, Jesus é bom, é maneiro. Aí daqui a pouco ele está falando, pô, cara, eu conheci uma menina num pagode, porque a cabeça dele está focada num pagode. E o Pavo Massal não é diferente. Ele vai falar de vários assuntos de Bíblia, de Salomão, de provérbios, mas ele vai cair aonde? Em dinheiro, como prosperar, como ganhar mais, como ficar rico na internet. É isso, entendeu? Então, se você entendeu mal, se você é fã do Pavo Massal, entenda bem. No quesito fã, eu também sou. Repito, é uma fortuna especial para mim. E é uma fortuna para 90% dos seguidores de Pavo Massal. Beleza? Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se assim Deus permite. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí